Os carros elétricos são cada vez mais opção de compra e têm ganhado mais espaço nas vias do Distrito Federal. Uma das vantagens é que, além de ser uma alternativa ecológica, eles podem ajudar na economia mensal de quem compra. Mas você entende a diferença dos veículos elétricos para os convencionais? A gente preparou uma reportagem para você compreender melhor. Eles são mais silenciosos e não precisam de combustível para funcionar. Os carros elétricos têm atraído muitos motoristas. Há um ano, o Vitor comprou o primeiro veículo dele. Entrei no mundo dos elétricos justamente pelas vantagens. A primeira que mais me atraiu, lá em 2015, a primeira vez que eu dirigi um carro elétrico, a agilidade. Hoje em dia, com os incentivos que nós temos no Distrito Federal, inclusive, gera algumas economias a mais. Mas a própria agilidade, o silêncio, o conforto do carro é o que encanta e faz a gente não pensar mais em voltar para o carro a combustão. E as diferenças entre os carros comuns e elétricos são muitas. A começar pela parte de dentro. O designer é mais moderno, não tem câmbio e todos os comandos são feitos por botões. Um carro como este pode custar a partir de 100 mil reais. Mas o custo-benefício pode valer a pena a longo prazo. Segundo o Vitor, a maior diferença mesmo está justamente no bolso. Nós sentimos, né, cada semana, não ter essa necessidade de ir no poço de gasolina. Então acaba que não só a economia, mas o conforto que proporcionou. Porque hoje em dia, além de eu não ter que gastar 200 e poucos reais para abastecer o carro, eu tenho poço de gasolina na vaga de casa. Então não preciso gastar o tempo para me deslocar e eu não preciso ter o gasto financeiro. Além do IPVA, aqui no Distrito Federal nós temos essa vantagem. Os carros elétricos têm ganhado mais espaço nas vias do Distrito Federal. Já reparou? A circulação desses veículos aqui no DF saltou de 2.147 para 10.577 carros em quase quatro anos. Os dados são da Secretaria Nacional de Trânsito. Segundo a pasta, o crescimento da frota de carros elétricos entre 2020 e setembro de 2023 foi de 392,6%. Mas como explicar todo esse crescimento? Para responder essa pergunta, fomos a uma concessionária. Por lá, os vendedores perceberam o crescimento nas vendas. Falando especificamente de Brasília, eu entendo que isso é uma conjuntura de fatores. Nós temos um PIB per capita muito alto, uma população altamente esclarecida. Nós temos grandes distâncias em Brasília também, o que faz com que o retorno do carro elétrico seja mais rápido que em outros lugares. E o incentivo de IPVA também que tem no governo do Distrito Federal, onde esse carro não paga IPVA. Com o aumento de carros elétricos em circulação, também aumentam as curiosidades em relação ao modelo. E a maior dúvida é em relação ao carregamento. O motorista precisa se planejar para não passar perrengue na rua. A carga, ela depende muito da velocidade que o carro aceita, né? Para a maioria dos carros vendidos no Brasil, 100% elétrico, nós vamos falar entre 4 horas e 8 horas. Para a grande maioria dos carros, né? Se esse carregamento for feito em casa ou no trabalho, você vai chegar, plugar, dormir, trabalhar, voltou, desplugou. Então acaba que você não vai gastar praticamente tempo nenhum nisso daí. O carro está carregando enquanto você não precisava do carro, né? Para fazer a instalação, o ideal é que você procure alguém de confiança que faça uma instalação correta, para não prejudicar nem o carro e nem o condomínio ou a sua casa, né? Para isso, a exigência de uma ART, né? O projeto para ser apresentado para a reunião de condomínio ou para ficar documentado é importantíssimo. Então faça sempre a instalação com profissionais qualificados que te forneçam o projeto com ART. Ainda não é tão fácil encontrar tomadas e locais próprios para o carregamento. Mas isso deve melhorar. É que em agosto do ano passado, um projeto de lei tornou obrigatória a instalação de pontos de recarga individual para veículos híbridos e também elétricos em novos edifícios do DF. E para este ano, as concessionárias estão animadas. Assim como outros carros, é possível fazer financiamentos. A gente já virou o ano aí com mais de 200 clientes na fila de espera aguardando os nossos carros, né? Então, esse mês de janeiro a gente já vai começar acelerando muito forte, vendendo bastante carro. E essa é a tendência, não tem para onde correr. Os prédios mais novos de Brasília já são feitos com carregador de carro nas garagens. Às vezes você compra um apartamento, você já tem a opção de vaga com o carregador. Você vê isso nos shoppings também, em pontos espalhados pela cidade. Então, é uma tendência que polui menos, gasta menos. Talvez você tenha um investimento maior ali na hora de comprar, mas você acaba fazendo economia. É como a energia solar, né? Você gasta um valor para você ter os equipamentos, mas depois você economiza naquela conta mensal. Nesse caso, você economiza o combustível e acaba valendo a pena. Então, é um caso a se pensar. Com essas facilidades todas que estão chegando no país agora, pode ser uma opção, pelo menos para o futuro próximo.